Antes de começar o vídeo peço a todos vocês que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações, isso vai me ajudar muito na divulgação do canal, fico agradecido a todos de coração, um grande abraço e vamos até o vídeo, tchau! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius Matri, esse aqui é o meu canal, se você não é inscrito, se inscreve e bom, hoje eu vou estar tratando para vocês as entrevistas que eu fiz com os alunos do segundo ano aqui na Etec, gente, as entrevistas estão bastante legais, eles vão contar como foi a sua experiência no curso, na Etec, enfim, gente, confere o vídeo porque está muito legal, além de você quiser acompanhar o canal, você pode se inscrever, deixar seu like no vídeo e até compartilhar com seus amigos, além desse vídeo que eu fiz, vai ter uma playlist de vídeos, com... sobre a Etec, com vídeos sobre a Etec, com coisas que eu fiz, com eventos que ocorreram aqui, enfim, gente, se você quiser acompanhar, assista a minha playlist e se inscreva aqui no canal, o vídeo vai começar! Oi, pode se apresentar! Meu nome é Poliane, eu tenho 16 anos, eu estou no segundo coach da Etec. E, Poliane, você poderia contar como foi a sua experiência na Etec até agora? Ah, foi muito bom, de uma forma geral, os professores todos são maravilhosos, eles se preocupam em te ensinar, em te ajudar a passar no vestibular e também você aprender o conteúdo para a sua vida. E o curso, você gosta? Gostei muito, o curso de contabilidade foi algo que eu acabei me identificando, que eu achei interessante e também a forma que o professor ensinava, tudo e tudo mais, a gente vai aprendendo. Então, eu, em geral, gostei muito. E o que você espera para esse ano? Ah, eu espero que seja um ano melhor ainda do que já foi ano passado, que a sala cada vez mais, seja mais unida e que a gente continue se esforçando e aprendendo mais para a gente, ano que vem, chegar, depois está vestibular, essas coisas, a gente se vá bem em tudo. Ah, sim! Tem mais alguma coisa que você queira dizer? Em geral, que quem estiver pensando em ITEC, assim como o meu colega falou, que venha sim, porque vale a pena. Você vai ter um ensino muitas vezes melhor do que você já teve. Ah, sim! Muito obrigado, viu? Vai, está começando. Oi, pode se apresentar. Oi, meu nome é Bruna, eu tenho 16 anos, estou na ITEC, estou segundo a administração. E Bruna, você pode contar para a gente como foi a sua experiência na ITEC e no seu curso? Foi boa, porém, o Paulo Freire é muito ruim, vocês vão ter várias treta, é isso. E o que você espera para o ano de 2020? Muito bem, bebê. Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar? Não. Muito obrigado, viu, Bruna? Oi, pode se apresentar. Oi, meu nome é Larissa, eu sou do curso de logística. Larissa, você pode contar para a gente como foi a sua experiência na ITEC e no curso? Tá, então, a minha experiência na ITEC foi muito boa. Eu olho para todo mundo, eu toco muito caro. A experiência na ITEC foi muito boa, porque eu não estava vindo de uma escola muito boa, então aqui eu conheci uma galera mais legal, então eu me senti um pouco melhor. E com o curso, no começo eu fiquei meio assim, com o meu, com, né, com medo, mas eu me mostrei com o curso muito bom, muito legal, então eu estou muito, muito bom. Você poderia falar para a gente o que você espera para o ano de 2020? Bom, eu espero aproveitar bastante, fazer bastante amizade, sei lá, fazer as excursões da ITEC, estudar bastante também, e é isso, né, viver. Tem mais alguma coisa que eu queria acrescentar? Não. É isso, muito obrigado, viu. Tá bom, tchau. Oi, pode se apresentar. Meu nome é Guilherme, Guilherme Inspirano, eu tenho 16 anos e sou do segundo conche da ITEC de Baruiri. E Guilherme, você poderia contar como foi a sua experiência na ITEC e no curso? Ah, cara, foi muito legal, porque nesse primeiro ano que passou para mim, o pessoal foi muito amigável, muito participativo, o pessoal, todo mundo se ajudando, sabe, isso é bem legal da ITEC. No primeiro dia de aula, tipo assim, na terceira aula, todo mundo já estava se falando, já criamos um grupo, foi muito legal mesmo essa experiência que eu tive. E o ensino é bem melhor do que as minhas outras antigas escolas, então, isso foi fantástico vir para cá, não me arrependo. Ah, sim. O que você espera para esse ano? Cara, eu espero que seja bem, espero que seja como o primeiro e se pudesse, seja até melhor, porque o ensino daqui, o professor explica muito bem, é algo surreal, sabe, a diferença quando você vem para cá. Então, eu espero que seja mais um ano bem atrativo para a gente. E tem mais alguma coisa que você queira dizer? Cara, que se você está pensando em vir para a ITEC, não é uma má escolha. Pode ter certeza que sua vida escolar vai melhorar muito. Oi, pode se apresentar. É, eu também é a Melissa, você pode contar para a gente como foi a sua experiência na ITEC e no curso? Ah, foi uma experiência muito boa, eu gostei do curso, e a ITEC é muito boa. Ah, sim. O que você espera para esse ano de 2020? Ah, acho que nada, só precisar de ano. Tem mais alguma coisa para você queira acrescentar? Não. Muito obrigada. Nada. Oi, pode se apresentar. Oi, bom dia. Meu nome é Alane, e eu sou do Centro de Contabilidade. E, Alane, você pode contar para a gente o que você está gostando da escola até agora, desde o primeiro até o segundo, qual foram as expectativas para o curso? Olha, eu esperava... Começa de novo. Não pode ter. Pode estar. Eu entrei primeiro porque minha mãe faz contabilidade, então eu já entrei empolgada, e eu estou gostando bastante do curso, as pessoas aqui são bem legais, são bem amigas, e... não é isso. Ah, sim. O que você espera para o ano de 2020? Eu espero melhorar como pessoa, melhorar a escola, focar mais, e... Assim, eu acho que eu vou ter um ano melhor. Ah, sim. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não. Muito obrigada. De nada. Oi, pode se apresentar. Oi, eu sou a Gabriele, do 2º ADF, e eu tenho 16 anos. E, Gabriele, você pode contar para a gente como está sendo a escola para você e o curso? Está sendo bem praticante, bem mais do que eu esperava, e tem muita dinâmica entre as salas, e não fica uma coisa muito fechada, só para o curso. E o que você espera para o ano de 2020? Eu espero estudar bastante e que tenha mais dinâmicas, porque eu gostei bastante disso. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não. Olha só. Muito obrigado, viu? Oi, pode se apresentar. Oi, eu sou a Stephanie, do 2º ano de Logística. E Stephanie, você pode contar para a gente como foi a sua experiência no Akinetec e no curso? Olha, na verdade, eu estava com muito medo no começo, porque eu conheci, acho que, duas pessoas aqui. Foi estranho, mas eu me diverti muito. Aconteceram muitas coisas durante o ano. O curso é maravilhoso, os professores também. Eu aprendi muita coisa, conheci novas pessoas e tive experiências que eu não esperava que fosse acontecer comigo. E o que você espera para o ano de 2021? Eu espero que seja muito melhor do que ano passado, espero que todos tenham um ano muito animado e divertido e que eles aproveitem e eles não tenham medo de conhecer novas pessoas, porque vai ser ótimo para eles. Porque aqui as pessoas são muito acolhedoras, porque aqui as pessoas são muito acolhedoras, elas são muito gentis e divertidas. Tem mais alguma coisa que você queira dizer? Eu desejo toda a sorte do mundo para vocês. Ah, você quer divulgar alguma rede social? Oi, pode se apresentar. Eu? Meu nome é João. Tenho 17 anos e estou no 2º ano de administração. E, João, você pode contar, como foi a sua experiência na ITEC desde o 1º ano do 2º ano do curso? Você diz a recepção. A experiência, como geral. Ah, foi tranquilo. Eu já conheci o pessoalzinho. É, conheci o pessoalzinho e eu fui me enturrando rápido. Eu achei que tem, por exemplo, a questão de ensino, tem... Desde, assim, o desempenho de professores, desde a aplicação das matérias em si. Ah, sim. E o que você espera para o ano de 2020? Fazer dinheiro. É aberto. Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar? Acho que não. Ah, sim. Muito obrigado. Ah, tem a gente que não está aí? Hã? Eu divulgo o Instagram, é... Slin011, comigo. Obrigado. Vai deixar aqui, eu sei que vai. Obrigado. Oi, meu nome é Camília, eu tenho 17 anos e sou do 2º logístico. Oi, meu nome é Laís, eu sou do 2º ano de logístico e eu tenho 200 anos. Oi, meu nome é Letícia Stefano e eu tenho 16 anos e faço logístico. Oi, meu nome é Giovanna, eu sou do 7º logístico. E eu tenho 15 anos. Oi, eu sou a Ana de Atriz, sou do 2º ano de logística e tenho 16 anos também. Ah, vocês poderiam contar para a gente como foi a experiência de vocês aqui na E-Tec e no curso? Os momentos são incríveis. Eu acho que isso daqui, a nossa amizade. A E-Tec e em si, ela é muito acolhedora, ela tipo, acolhe todos os alunos, ela abraça os professores, as palestras. E o que vocês esperam para o ano de 2020? O nosso curso tem um pouquinho de cadeia, tem um pouquinho de contabilidade, é tudo bom. E o que vocês esperam para o ano de 2020? Passar no TCC, progresso, progresso, continuar amigas depois do TCC, não brigar no TCC, é tudo TCC. E treinar bastante para o E-Nay, né? É. Vocês têm mais alguma coisa para poder acrescentar ou não? Gente, aproveita tudo, pelo amor de Deus. E vem o Cadê, gente! E vem! E aí! Muito obrigado, viu meninas? Tchau, tchau, tchau! Tá bom. Oi, pode se apresentarem. Oi, meu nome é Gabe, eu faço 2º ano de administração. Viu que contar para a gente como foi a experiência de vocês no curso e na E-Tec? Que curso? Que curso? Então, o Arco, faz o curso. Ó, achei que ia ser pior e que ia morrer, talvez, tá? Técn no curso de vocês? Eu achei que ia ser pior, que eu ia morrer e tal. Tem uns momentos que dá uns esperuzinhos, mas tipo, é incrível depois. Tipo, os trabalhos, projetos e tal. Era um bagulho muito inspirador e a sala inteira sempre brigava. Só que tipo, no final, vamos tipo... O Roseli não vai ver esse vídeo, né? Tá bom. Então, espere. Era gratificante. É uma coisa diferente que eu acho na E-Tec. Eu acho que é isso. Os projetos. Isso é legal. E como a gente geralmente aplica as áreas de conhecimento. Aliás, marketing é muito bom. Eu acho que é a única matéria que eu gostei de administração. É, esse é o segundo ano, então... A gente tá conhecendo ainda a escola, né? É tipo, no nosso curso, pelo menos, é o que eu me preparei. O primeiro ano é mais focado na área de criatividade, tanto que a gente tem três alas de artes por semana. Aí tem marketing também. E aí, o segundo ano já é mais focado nas matérias mais de... Exato. E aí, tipo, mais contabilidade, essas coisas que a gente também aprende. Aí está no começo, então. E aí vai ter o terceiro ano que vai ser mais focado na área de logística. Ah, sim. E aí, o que vocês esperam para o ano de 2020? Olha, eu espero Star Fifa. E... Não sei, concluí o ano bem, com boas notas. Além de X. É isso. É. É que é fácil, mas... Pera, eu não respondi a segunda pergunta. Ah, o que você espera para o ano de 2020? Não, não era essa não. Ah, você poderia contar para a gente qual foi a sua experiência na ITEC e no curso? Oh, como é essa história? Eu cheguei aqui surtando. Porque eu achava que, sei lá, eu era um ET. E aí as pessoas iam me olhar assim e tipo... Deixa ela lá. E assim, eu estava tão focada nisso que quando eu vim para cá mesmo, eu realmente me senti o ET. Mas não era porque o povo me tratava assim, era porque eu achava que ele me tratava assim. Só que depois de um tempo, quando eu fui percebendo que a gente tinha bem mais conhecimento, coisas incomuns do que eu achava que tinha, foi bem mais acolhedor, entendeu? E aí foi bem acolhedor, assim. Porque tem umas pessoas legais. Mais do que na minha tia escola. Exatamente. A gente está falando sobre isso. As pessoas são mais empáticas, sabe? A primeira impressão que eu tive quando eu conheci o pessoal daqui foi que era tipo... Todo mundo muito unido, sabe? Uma grande família. Menos os cursos, porque... Ah, sim. E o que você espera para o ano de 2020? E o que você espera para o ano de 2020? Estou já respondendo. Vou se escapar. Olha, espero... Passar. Conseguir me organizar melhor, né? Porque ano passado eu fazia as coisas sempre em cima da hora. E assim, aqui é fácil. Eu acho que não tem muita coisa. As pessoas me passam tanta coisa, tá? Semana que eles passam muita coisa. Tipo, tem semana que não tem nada para fazer e tem hora que tem um monte. Mas assim, eu acho que o lance é não acumular. Se organizar melhor, eu conseguiria me sair bem melhor do ano passado. É isso também. E... É, ser mais estudiosa também. Tipo, não está tendo esse papel de se organizar também. Porque eu já quero me preparar para o terceiro ano. Eu também, né? O nosso objetivo... Vai te falar, talvez. Não. Ah, não sei. Melhor, porque aí terceiro ano já fica mais... É, porque no terceiro ano também já é muita coisa. Porque a gente tem que estudar para vestibular, para E-Mem, para fazer TCC também. É uma confusão. Não posso falar. Eu quero fazer TCC com você. Você já me ocorrentou! Enfim, vocês têm mais alguma coisa para poder acrescentar? Acrescenta que é legal. É, estúdio para o passado. Muito obrigado, viu? Bom, gente. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado muito de coração. Se gostou, deixe seu like no vídeo. De compartilhe. Comente aqui embaixo se você gostou, não gostou. Enfim, inscreva-se no canal para me ajudar bastante na divulgação do vídeo. Enfim. Se você gostou desse vídeo, nós temos uma playlist com 20 vídeos, mais de 20 vídeos sobre a E-Tec de Barueri, sobre o curso dos alunos, mais entrevistas. Então, se você gostou desse vídeo, acompanhe essa playlist e assiste sua playlist, que está bastante interessante para vocês. Enfim, gente. Tchau, até a próxima. E você, gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e não perca a nossa playlist de vídeos selecionados aí para vocês. Muito obrigado a todos. Tchau.